Oi pessoal, eu sou a Juliana e chegou aquele momento do ano em que eu faço o tour pelo meu Bullet Journal completo. Eu uso o método Bullet Journal desde 2017 e tem muitos vídeos nesse canal mostrando a minha evolução, os testes que eu fiz, os cadernos que eu já tive e também o tour mostrando todos esses cadernos concluídos. Eu escrevo e decoro bastante, então eu costumo usar dois cadernos por ano, um até junho e o outro de julho até dezembro. Esse aqui é o primeiro caderno de 2024, por isso o ponto 1, para simbolizar que é o primeiro do ano, o primeiro semestre. Esse caderno da Books Decor é um produto artesanal que eu personalizei, é um caderno A5 pontilhado com 100 folhas, 200 páginas e 120 gramas. Eu marco as minhas capas com essas flagzinhas aqui, porque é mais fácil de localizar, essa aqui inclusive são das metas. Abrindo ele, aqui nós temos a capa com a legenda dos símbolos que eu uso, o método Bullet Journal ele tem alguns símbolos que são sugeridos pelo próprio criador, mas esses é o que criei mesmo. A propósito, se você não sabe o que é o método Bullet Journal, eu vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo que eu fiz que explica de maneira bem simples o que é o método, caso você tenha curiosidade. Escolhi como tema as cores azul e rosa para decorar essas páginas iniciais, então fiz aqui uma colagem. Aqui eu faço um resumo do semestre, muita gente usa essa página como um planejamento para o futuro, colocando compromissos, aniversários, coisas que ainda vão acontecer, porque como no Bullet Journal você vai montando e criando página a página, esse seria um local para você colocar coisas que vão acontecer mais para frente no seu mês, no seu ano. Eu já uso como um registro mesmo, colocando as coisas mais importantes que aconteceram no ano até para facilitar para eu localizar essas informações, como por exemplo, a última vez que eu fui no médico e outros itens importantes, então fica meio que um resumo dos meus meses aqui para eu visualizar de maneira rápida e fácil. Seguindo, eu tenho o ciclo menstrual, uma colagem e aqui a página de metas. Aqui já começam os meses e eu preciso deixar claro que eu sou uma pessoa de decoração e de temas, então cada mês tem um tema específico e qualquer coisa pode virar um tema, pode ser uma cor, uma combinação de cores, coisas atuais ou antigas, tudo pode virar tema aqui para mim. Em janeiro o tema foram flores, folhas e predominando o tom de verde. E como vocês vão notar também, eu gosto muito de adesivos e de washi tape. Então, a estrutura do meu mês é formada pela capa, um calendário bem grande, que eu também uso para colocar coisas que aconteceram no meu mês, também como registro, um tipo de diário. A próxima página que eu sempre tenho é a de metas e de tarefas, né? Atividades para fazer. área para livros e filmes e também de seriados. E de vez em quando aparece uma página de colagem também. Aqui na página de seriados, geralmente eu coloco uma listinha das estreias que eu sei que vão acontecer nos streamings que eu tenho. E aí eu anoto aqui, marco se eu li e aí registro o acompanhamento dos seriados aqui e dos filmes na página anterior aqui. E aqui a gente tem as semanas. Eu prefiro layouts verticais, então são os que eu mais uso, mas de vez em quando eu mudo, faço algumas coisas diferentes, até para mudar um pouquinho. Então aqui eu já tenho uma abinha, aqui os layouts verticais, decoração. Eu adoro uma Dutch door, porque quando a gente faz isso aqui, a gente corta uma parte da folha e ela fica nesse formato aqui. Eu adoro fazer isso em formatos diferentes também, gosto muito. E aqui a gente tem o mês de fevereiro. Em fevereiro o tema foi verão. Eu usei o bloco de adesivos da Kimo, de verão também. E como dá de ver, eu não economizei nos adesivos, né? Aproveitei bastante para usar bastante, combinando essa estética de frutas, de comidinhas com marro, para deixar com a cara do nosso verão aqui. Então a gente tem a capa, o calendário, metas, tarefas. Eu gosto de brincar bastante com a página de leitura e de filmes, então elas aparecem em formatos diferentes. Dessa vez aqui em fevereiro eu fiz como uma Dutch door. Aqui eu precisei de mais espaço para colocar os filmes, então eu incluí esse papel. Eu adoro incluir papéis ao longo do meu bullet journal, porque me dá aquela impressão de livros pop-up, sabe? Que você vai mexendo e descobrindo coisas escondidas e tal, interagindo com o caderno. Eu gosto muito dessa sensação. Então sempre tem papéis grudados aqui. Página aqui de seriados. E aqui as semanas. Normalmente eu escrevo de caneta preta no meu bullet journal. Só que dependendo do tema, da minha vontade, eu mudo as cores mesmo, não tem problema nenhum. Aqui eu combinei com a decoração, né? E eu também mudo as canetas pretas que eu uso. Então, quando aparecer aqui eu mostro, mas eu tenho várias canetas pretas, que são as minhas favoritas, né? Então eu uso canetas diferentes e eu coloco o nomezinho para saber, né? Lembrar que caneta que eu utilizei. E também falando um pouco da minha estrutura de layout, eu costumo fazer os layouts, preparar, já planejar o layout inteiro. Aí eu vou escrevendo durante a semana. e eu uso quatro páginas para fazer bastante espaço, né? Para decorar e também para escrever. Então por isso que os meus layouts são bem grandes também. Ó, aqui é um exemplo. Aqui eu usei a Pilot PopLaw 05, que é inclusive a minha caneta já favorita. Então eu marquei aqui para saber. Aqui tem mais um papelzinho. Bem temático de verão. Aqui temos Dot Dó, cores diferentes de novo. E eu gosto de manter esse tema no mês, mas ao longo das semanas eu mudo bastante a estética. Então aqui são bem mais relacionado ao mar, tom de azul, aqui já é mais colorido. Mas o mês inteiro conversa, né? Entre o tema. Mas semana a semana eu faço bem diferente, com base nos adesivos, mas ainda assim dentro da temática. No mês de março, que é o mês do meu aniversário, eu escolhi como tema um filme de romance, que eu acho que é o meu filme favorito da vida. Que se chama Um Amor para Recordar. Eu já vi milhões de vezes e já choro em todas as vezes que eu assisto também. Recomendo inclusive, se você ainda não assistiu, assista e prepara o lencinho, porque é desse tipo de filme. Então eu peguei aqui imagens, usei essa washi tape aqui, que é bem conhecida de texto. Eu queria muito tempo ela e consegui comprar e esse mês foi a primeira vez que eu usei. Junto com uma outra washi tape, essa daqui, também que é de texto, que tem o mesmo estilo, só que são formatos diferentes. Uma horizontal, outra vertical e são maravilhosos, não sei porque demorei tanto para comprar, mas vamos lá. Capa, aqui o calendário, metas e tarefas, livros, filmes e os seriados, e aqui as semanas. Esse daqui é um estilo de layout que eu gosto de fazer de vez em quando, que é um layout diário. Então eu faço só a primeira decoração, então coloco aqui segundo, que eu vou usar de adesivo. Escrevo o quanto eu precisar, aí eu coloco mais alguma decoração, coloco o próximo dia, escrevo e vou seguindo assim. Então esse estilo é um formato diário e que de vez em quando eu gosto de fazer porque fica um layout diferente e ainda assim fica vertical, que é o formato que eu gosto. E outras vezes, né, eu faço o estilo normal, ou aqui eu inclui um monte de papéis para poder decorar e ainda ter espaço para escrever. Essa dutidora aqui eu coloquei só para decoração. Mais uma semana aqui, semana final. Para o mês de abril, o tema foram os dois filmes clássicos de animação da Disney, que são meus favoritos da infância, que é a Bela-Fera e o Aladdin. Assim, eu combinei, então esses dois temas em um só. E eu acho que combinou muito bem. Metas, tarefas e leituras. Filmes, seriados. Gostei muito de usar essas washtapes douradas, acho que ficou muito bonito. Aqui, quando acaba o espaço também que eu tinha pré-determinado, quando eu monto o layout antes, né, eu fiz uma inclusão aqui de papel. E eu fiz uma semana Bela-Fera e a outra semana Aladdin, para intercalar e eu poder ter layouts individuais para cada um. Então, eu fui intercalando assim, aqui mais uma abinha e duas páginas, né, para cada layout. Aladdin de novo. E aqui, Bela-Fera, ocupando essas duas páginas. Mês de maio, a ideia era fazer algo inspirado no outono, então ter mais tons terrosos, tons de marrom, laranja, então mais ou menos essa estética com um pouquinho de craft também. Se você é novo aqui no canal, eu monto todos os meus meses aqui, posto vídeo, então, caso você queira acompanhar, é só se inscrever por aqui, que tem bastante conteúdo de bullet de horno. Eu tenho gostado muito desse formato. Eu tenho gostado muito desse formato de escrever os filmes assim, decorar essa parte. E aqui as semanas, mais uma da Titor. Às vezes eu escrevo atrás, às vezes não. Esse mês aqui eu aproveitei para usar bastante as canetas que eu tenho em tom de marrom, em tonalidades, intensidades diferentes. Esse aqui é da Bic. Eu marco o nome embaixo, né? Aqui eu já voltei para o preto. Aqui eu fiz uma outra abinha para marcar a estreia de Bridgerton. Aqui também, ó. Muitas menininhas. Outra do Titor. Para junho, eu fiz temático de Crepúsculo, que é uma saga de filmes e de livros que foi muito importante para mim na adolescência. E eu fiquei apaixonada com o resultado final. Eu, basicamente, comprei alguns adesivos, bem poucos. Oprimi a grande maioria da internet, do próprio Pinterest mesmo. E montei bem nessa Vibe Forks. Quem conhece a história vai entender bem. Então, aqui eu fiz uma capa mais ampla. Aqui é o meu calendário com vários elementos da série, dos livros e dos filmes. Aqui eu usei as capinhas dos livros também. Os filmes aqui que eu queria assistir, seriados. E para as semanas, eu foquei em fazer cada semana no tema, né? De um dos livros. Então, aqui a gente tem a primeira semana, né? Temático de Crepúsculo. E aí os adesivos relacionados. Segunda semana, a gente tem luva nova, com algumas inclusões também, de papéis pop-up. Aqui a gente tem eclipse. Eu adorei fazer essas brincadeirinhas com as imagens. Acho que fica muito, muito legal. Aqui, e a última semana. De amanhecer. Juntei, né? Os dois filmes e um só. Uma semana apenas. E como esse aqui já era o final do caderno, eu fiz aqui uma colagem, né? Com as imagens que sobraram da decoração. Aqui a gente tem mais algumas páginas. Mas que não daria para fazer mais um mês. Aqui no final eu tenho um pen-teste. A fitinha. Que eu acabei cortando sem querer. Enquanto eu fazia uma decoração. Então eu deixei ela aqui mesmo. E aqui no final, eu tenho o meu marcador grid. Que eu adoro. Acho muito prático. E faço sempre. E eu guardo ele aqui no finalzinho do caderno. E o caderno está assim hoje. Bem gordinho. Bem cheinho. Do jeito que eu gosto. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. Pode deixar nos comentários que eu respondo. Eu deixei vários links na descrição do vídeo. Que podem interessar vocês. Assim como o link do meu perfil no Instagram. Que também pode ser legal você acompanhar. Porque tem bastante conteúdo por lá. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.